Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, soluções de amônia são utilizadas com frequência em produtos de limpeza doméstica. Amônia pode ser preparada por inúmeras formas, dentre elas a gente pode utilizar aqui o óxido de cálcio, mais 2 de NH4Cl para produzir amônia, que é o NH3, mais H2O, mais CaCl2, que é o cloreto de cálcio e água. Partindo-se de 224 gramas de óxido de cálcio, obtiveram-se 102 gramas de amônia. O rendimento percentual da reação foi de quanto? Bom, vamos fazer o seguinte, analisar apenas aqui o óxido de cálcio, eu tenho um mol dele para cada 2 mols de amônia, não é? Então eu vou vir aqui embaixo e vou pegar qual que é a massa molar do óxido de cálcio. É a massa do cálcio, que é 56, não, 56 vai ser o total. A massa do cálcio, que é de 40, mais a do oxigênio, que é 16. No total, somando essas duas massas, a gente vai encontrar a massa molar do óxido de cálcio, que é igual a, aí sim, 56 gramas por mol. Essa daqui é a massa molar do óxido de cálcio. Com relação à amônia, o NH3, eu tenho o átomo de nitrogênio, com uma massa igual a 14, mais a massa do hidrogênio, que é 1. Só que eu tenho 3 hidrogênios dentro da molécula, então você vai multiplicar 1 vezes 3, que é igual a 3. Somando 3 com 14, a gente chega na massa molar igual a 17 gramas por mol. Essa daqui é a massa molar que a gente vai ter para amônia, tá? Eu vou colocar aqui massa molar do NH3. Beleza, vamos copiar a nossa equação química aqui embaixo, para a gente poder fazer aí as nossas relações tequiométricas. Nós temos o óxido de cálcio, mais 2 de NH4Cl, produzindo NH3, mas são 2 mols de NH3, mais H2O, mais CaCl2. Aqui vocês podem observar que a gente tem 1 mol de óxido de cálcio, porque não tinha nada da frente dele, então é 1 mol. E temos 2 mols de NH3. Quando você for relacionar a massa do óxido de cálcio com a massa que a gente tem do NH3, você tem que levar em consideração o número de mols deles. A massa do óxido de cálcio é de 56 gramas para cada mol. Então eu tenho 56 gramas para cada mol. Se eu tenho apenas 1 mol, 56 vezes 1, vão ser 56 gramas dele que a gente vai ter mesmo. 56 gramas de óxido de cálcio. Já com relação à amônia, eu tenho uma massa que é de 17 gramas por mol. Não é isso, a massa molar? E aqui eu tenho 2 mols. Então você vai ter que multiplicar 2 vezes 17, que é igual a 34 gramas de NH3. Então a gente percebe o seguinte, que com 56 gramas de óxido de cálcio, a gente reage para formar 34 gramas de NH3. No entanto, a questão passou para a gente o seguinte, que a gente vai ter uma massa de 224 gramas de óxido de cálcio e vamos ter aqui o produzido 102 gramas de NH3. Se eu utilizar esses 224 gramas que eu tenho aqui de óxido de cálcio, de CaO, qual vai ser em gramas a massa que a gente vai ter no nosso produto? Vamos fazer uma regrinha de 3 para descobrir isso. O x vai multiplicar por 56, o que vai dar 56 vezes x. E do outro lado da igualdade, a gente vai ter o 224 multiplicando pelo 34, o que vai dar para a gente? 7.616. O 56 está multiplicando pelo x, passa dividindo do outro lado da equação, a gente vai ter que 7.616 dividido por 56 vai ser igual a 136. Isso significa que a gente tem que ter 136 gramas de NH3 produzidos a partir daqueles 224 gramas de óxido de cálcio. só que se você observar aqui em cima, qual que era a massa que foi produzida? 102 gramas de NH3. Uma massa menor do que essa que era esperada. Essa massa daqui é a hipotética, né? Hipoteticamente era para ter 136 gramas de 136 gramas. Mas a gente descobriu que de NH3 a gente tem mesmo 102 gramas. Então eu vou dizer o seguinte, que 102 gramas de NH3, que é a massa real, né? Que foi produzida, é quantos por cento da massa hipotética? A massa hipotética é 100% da massa produzida. que seriam 136 gramas de NH3, é 100% do NH3 produzido hipoteticamente. Mas na massa real, que é uma massa menor, ela é menor em quantos por cento, né? Qual que é a porcentagem dela? A gente vai fazer uma regrinha de três para descobrir isso. 136 vezes x vai ser igual a 136x. Aí do outro lado a gente vai ter 102 vezes 100, que vai ser igual a 10.200. Ah, o 136 está multiplicando pelo x, ele vai passar do outro lado da equação, só que agora dividindo pelos 10.200. Então x vai ser igual a 10.200 dividido por 136. O resultado dessa divisão vai ser igual a 75. Então 75% foi o rendimento da nossa reação. A nossa reação, ela não tem um rendimento de 100%, tá? O rendimento dela é menor, é um rendimento de 75%. Isso significa que nem todo óxido de cálcio, ele vai reagir para formar em NH3, tá? Isso acontece por diversos motivos. Nem toda reação química, ela é uma reação com rendimento de 100% mesmo. Isso aí depende de várias etapas para que o reagente se transforme em produto, né? A gente precisa ter choques que ocorram aí entre esses reagentes. Esses choques, eles precisam ser bem efetivos, precisa ter, liberar energia suficiente, né? Bater a energia de ativação para que os reagentes possam virar produtos. A gente tem também reações onde existe equilíbrio químico e aí o reagente forma produto, mas o produto forma reagente também. E aí no final o rendimento, ele sempre é menor do que o esperado. Esse rendimento de 100% é o ideal, tá? Só que geralmente não é esse aí que a gente vai encontrar nas reações no dia a dia, tá bom? Então é normal ter esse rendimento tão menor aí do que... existem outros até bem menores do que 75%, tá? Nada demais. Letra D é a alternativa correta para essa questão. A gente descobriu que o nosso rendimento percentual é de 75% e nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido passo a passo da resolução dessa questão. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau!